Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Hoje você vai conhecer uma das quedas mais bonitas de Mato Grosso, o Salto das Nuvens. O local é um dos pontos turísticos mais visitados de Tangará da Serra. A queda d'água não é tão forte, mas o barulho das águas do rio Seputuba nos encanta. A cachoeira, que tem aproximadamente 20 metros de altura e 100 de largura, é considerada uma das mais lindas da região. A beleza e tranquilidade do local tem atraído muitos turistas. Grande parte das pessoas que visitam o local vem de outros estados. Quem conhece o Salto das Nuvens sempre acaba levando a melhor impressão. Esses turistas vieram de São Domingos, Santa Catarina, e ficaram apaixonados pelo que viram aqui. Uma maravilha incalculável. A gente preservar, ver a natureza, a preservação do que existe aqui, o que ela oferece para a gente analisar, olhar. Conheço um monte de lugares maravilhosos, mas esse aqui está realmente na lista onde Deus colocou os melhores, né? Só esses fatores positivos que despertou o município a iniciar um trabalho visando a divulgação do potencial turístico de Tangará da Serra. Com a chegada da Copa do Mundo, nosso aeroporto municipal que já está liberado para decolagem de aviões de pequeno e médio porte, nós temos Tangará da Serra como uma das mais próximas e uma das cidades que deverá ser utilizada por turista, porque os jogos da Copa serão intercalados em 3 e 4 dias aqui em Cuiabá, no Verdão. E o turista, nesses 3, 4 dias de intervalo de um jogo para outro, para onde vão? Então, Tangará da Serra está aí. Música Música Música